E teve início hoje a segunda fase de implementação do Open Bank no Brasil. A partir de agora, os consumidores vão poder compartilhar seus dados financeiros com outros bancos, sem a necessidade de ter contas nessas instituições. Isso vai permitir ampliar o acesso a serviços e créditos. Realizar pagamentos e outros serviços bancários longe das agências físicas já se tornou hábito para muita gente. Mas o sistema era limitado, já que as informações do correntista, por exemplo, ficavam restritas à instituição em que ele era cadastrado. Agora, o consumidor vai ter a possibilidade de compartilhar seus dados em um único ambiente virtual para várias instituições ao mesmo tempo. É o Open Bank, uma inovação do Banco Central. Você vai construir o seu próprio banco através dessa rede de conexões padronizadas, escolhendo os melhores produtos que você acha para você como cidadão. Mas logo vem a dúvida sobre a segurança. A gente fica meio desconfiado. O Open Bank está condicionado à Lei Geral de Proteção de Dados e à Lei do Sigilo Bancário. A ideia é dar segurança e maior autonomia ao usuário. É ele quem decide quando compartilhar e por quanto tempo seus dados ficarão visíveis às instituições bancárias. Nos próprios aplicativos, o consumidor vai encontrar informações do Open Bank. Nesses canais digitais dessas instituições, você vai dar o seu consentimento para que você consiga passar os dados da instituição onde você já tem o relacionamento. E nesse primeiro momento, então, a gente está falando de dados cadastrais. Num segundo momento, no próximo mês, a gente começa com os dados transacionais. Aí a gente já começa a pensar em produtos e serviços que vão conseguir melhorar com base nesses dados. Então, saldos, limites, extratos. E depois, sim, a gente entra com cartão de crédito e operações de crédito. Quando o consumidor amplia o acesso a serviços bancários em várias instituições, sem precisar ser correntista em todas elas, a tendência, segundo especialistas, é aumentar a concorrência. E com o mercado mais competitivo, ele encontrará ofertas melhores, com juros mais baixos. Se hoje ele tem uma única opção, ou duas ou três opções, com o Open Bank, ele pode ter dezenas de instituições financeiras que ele pode cotar, por exemplo, um financiamento de um imóvel. Então, para o consumidor, essa competição entre mais instituições acaba sendo muito benéfica. E os bancos e startups que oferecem soluções financeiras também terão vantagens ao conhecer o perfil de um leque maior de consumidores. Se eu fornecer essas informações do banco A para o banco B, talvez ele olhe, opa, talvez ele seja um bom pagador, ele é um bom correntista, eu posso oferecer coisas melhores para ele, porque é um cliente que eu quero ter aqui dentro do banco. Então, o cidadão é que vai disponibilizar essas informações para diferentes instituições e para que ele tenha uma vantagem.